A análise de rotina fizeram soar o alarme Foi o colesterol e a hipertensão Que o obrigaram a arrepiar caminho Inconscientemente foi evitando ir a fotografias Conscientemente foi evitando ir às compras E quando comprava, era sempre um número acima da última vez Já faz tempo desde a última vez que te vi no Porto O teu peso exterior no interior causava desconforto Mobilidade reduzida, já não há roupa que te sirva E a falta de amor próprio levou-te a amar perdidamente a comida Já nem te lembras da praia, tampouco recordas a costa Quando recordas o quanto nesse fato banho ficavas exposta Mas essas miúdas espeltas que vês na revista Têm retoques de photoshop de uma indústria esclavagista Mana, tu não precisas sequer ter as medidas certas Pois tu és uma mulher feita que nunca brincou com bonecas E esse espelho não reflete definitivamente quem tu és Tu és tão pura e transparente que eu consigo ver através Ou investe quem tudo investe no que veste como um escape No revés és quem investe no que veste como um disfarce Não deixe que o tempo se arraste como um problema pendente Antes que esse peso nefaste torne-me uma pessoa doente Tu vive a tua vida com peso quanto em medida A obesidade é tão letal quanto a anorexia A aparência visual leva à escravidão do corpo O desfecho é letal como um cérebro que nasce morto Normalmente o paciente tem um grau de negação muito elevado A família já se apercebeu dos danos físicos e emocionais Mas a própria pessoa acredita que não há problema nenhum Eu pensava que isso passava e que era só uma face estúpida Não contava que chegasse ao ponto de me inspirar em ti nesta música Com a nossa idade não eras a primeira nem serias a última A viver de olhos fechados sendo que abrir luz não resulta Com o passar do tempo o problema foi crescendo e muito Eu sabia falar mas tu eras melhor a mudar de assunto Emagreceste de todo Enfragreceste ao ponto do teu espírito ser tão pesado Quanto o peso do teu corpo E eu digo-te que ainda me lembro de como tu eras há um tempo Imponente de físico tendo uma tabla de cores por dentro Da última vez que te vi eu nem tinha conhecendo Sendo que tinha sobrado muito pouco da cor que eu me lembro Contaram-me que tens andado a magoar-te às escondidas E a desnutrição começava a ter consequências mais nocivas Eu gostava de ser capaz de ajudar com esse problema Mas só acaba onde começa e este começou em ti mesma Tu vive a tua vida com peso quanto em medida A alcidade é tão letal quanto a anorexia A aparência visual leva à escravidão do corpo O desfecho é letal Como o cérebro que nasce morto Tu vive a tua vida com peso quanto em medida A alcidade é tão letal quanto a anorexia A aparência visual leva à escravidão do corpo O desfecho é letal Como o cérebro que nasce morto Já faz tempo Desde a última vez que te vi cruzar nas ruas do Porto Ainda me lembro De como tu eras há um tempo Não sei a decorre por dentro Tomara ele não precisar que eu não encumorava ninguém Miúdos crescem onde cresceram os ramos mas não chegaram aos frutos com os dois braços esticados e outros deguem onde morrem saudades quando forem adultos vão haver mais frutos do que braços que lhes peguem homens, rondam florestas, sítios protegidos, jovens voltam de festas com os animais vestidos enquanto fumo forma nuvens parecidas com as outras chovem gotas de ácido que deviam ter sido só gotas Glaciares te gelam, acordos congelam, quem é que disse que é por ti que zelam? Duvidas predominam enquanto imaginam respostas é com perguntas que te ensinam Ruas vestem-se de negro em silêncio, a voz da epidemia fora escrita por extenso Embalem a comida leve e mantimentos deixem o terror tomar posse dos vossos pensamentos No reino da tragédia a fome faz fila de espera mas quem espera nos espera pelo dia da manhã O reino da tragédia a fome faz fila de espera mas quem espera nos espera pelo dia da manhã O reino da tragédia não há filmes de comédia não há livros escolares ou cursos de multimédia Não há roupa de marca, nem roupeiro na barraca Nem banheiro, nem cheveiro quando a pele desidrata O hospital é maca de fabrico artesanal Não existem empregos, logo o salário é virtual Luxaria impensável, a água não é potável Feições sem horas, a fome torna-se armazenável Vírus e bactérias juntos não tiram férias Bloqueando o organismo, um entupim das artérias Não existem esgotos, tampouco canalização Não existem esforços em prol da população Políticos são vistos como clubes de futebol Toda a gente veste rigor, boné, bandeira e cascou Após as eleições a tragédia está de volta Surda cruza a rua acompanhada por escolta No reino da tragédia a fome faz fila de espera Mas quem espera, desespera pelo dia da manhã O guerra gira a esfera nas mãos da fera Que gera a cratera de miséria severa Férias aqui não há No reino da tragédia a fome faz fila de espera Mas quem espera, desespera pelo dia da manhã O guerra gira a esfera nas mãos da fera Que gera a cratera de miséria severa Férias aqui não há No reino da tragédia a fome faz fila de espera Mas quem espera, desespera pelo dia da manhã O guerra gira a esfera nas mãos da fera O guerra gira a cratera de miséria severa Férias aqui não há No reino da tragédia a fome faz fila de espera Mas quem espera, desespera pelo dia da manhã O guerra gira a esfera nas mãos da fera Que gera a cratera de miséria severa Férias aqui não há O guerra gira a esfera nas mãos da fome faz fila de espera O conteúdo deste filme não é apenas uma abordagem diferente Ou uma pensão filosófica É um fato que também foi provado pela ciência hoje Pega uns em metáforas sem comparação E esses animais que falam é personificação Não fazemos pausas com frases em pontuação A tua melhor resposta ao ponto de interrogação Frases que te deixam queixos no chão e pernas para o ar Enquanto poucos se queixam e deixam manipular Temos vários pentes de barras potentes Barra casotentes.com, microformas, escondos dentes O luxo da poesia é moradia de três frentes Os mais aguardados, combustíveis não poluentes Consistentes como massa somos hidrato de carbono O teu vazio criativo supera o buraco do ozono Não sejas mal agradecido tal e qual um cão sem dono Totalmente enraivecido nada joga em teu abono Somos dois, se encarra à frente os bois E o que fizemos antes tu só farás agora e depois Exasteamos verdes como piratas em alto mar Por o sonar facilmente te vamos ouvir chegar Vim acabar com o enredo à velocidade um tropeiro Não tenhas medo da luz a escuridão não é emprego Vida de uma sede que sai da gruta para o lado esquerdo Torno-te-lando como um vals em qualquer tipo de relevo Superbo! Não multiplo quem pouca água ferve Não durmo até tarde mano prefiro acordar mais cedo Quero paz e sossego também tenho um lado negro E quando o monstro acorda canalizo no que escrevo Sou raro de encontrar como quatro folhas num credo Se a riqueza é de espírito sou Pélenir de azevedo E perguns e metáforas sem comparação E esses animais que falam é personificação Não fazemos pausas com frases em pontuação A tua melhor resposta põe-me em derrogação E perguns e metáforas sem comparação E esses animais que falam é personificação Não fazemos pausas com frases em pontuação A tua melhor resposta põe-me em derrogação Levamos ao extremo nosso sistema e as suas leis respeitivas Nem imaginas voamos porque violamos as gravíticas Tornamos-nos rápidos ao ponto de acompanhar cometas MCs pediram desejos, se confundiram-nos com estrelas O poder metafórico desregulou o campo magnético Aves migratórias deixaram de migrar para o lado certo Desequilibramos eco de sistemas de forma insistiva O distúrbio só se compara ao dilúvio pós Hiroshima Desbloqueamos, mentes dormindo, estamos em cima Temos menos pasta, vemos isto mais pelas rimas Nós somos a natureza enquanto vocês agem de acordo É a diferença entre jogar e fazer as regras de jogo Não vale a pena fugir porque em caso de confronto Primeiro mandamos nós em ti e depois mandas tu no teu corpo Gais fazem são políticos, alegão que são espertos Saibam em primeira mão que nós fazemos luz há séculos Os mostram-se céticos, os outros mostram-se incrédulos Alguns fizeram pirâmides em homenagem aos versos Somos mais complexos que os mais complexos Chegamos a um ponto que o teu cérebro nem pode ter acesso Construímos mapas do universo com pautas Dois cantores andam perdidos, armados em astronautas Falhando-se no regresso a NASA referiu as causas O melhor que vocês fizeram na música foram pausas Ipermos e metáforas sem comparação Esses animais que falam é personificação Não fazemos pausas com frases em pontuação A tua melhor resposta ponto de interrogação Ipermos e metáforas sem comparação Esses animais que falam é personificação Não fazemos pausas com frases em pontuação A tua melhor resposta ponto de interrogação Obrigado. Vem noite antiquíssima e idêntica e deixa só uma luz e outra luz e mais outra na distância subitamente impossível de percorrer. São 23 da noite mas o dia continua nas traseiras do caminhão que lentamente deixa a rua. Vejo mulheres escretizadas derroçadas à janela, tentam despertar a líbido para atrair a clientela de sentinela na viela. O negócio é ilegítimo mas nos fazem transordenados mais o rendimento mínimo, 5 filhos, 5 bônus de família garantidos, no bairro não se usam métodos contraceptivos. Vejo em ti um homem bravo que num ambiente agradado conseguiu um trabalho digno sem nunca ser arrastado pela corrente do vício, no momento propício todos provam do veneno. Advogado médico ou político é verídico, a miséria de muitos é riqueza de uns quantos, trabalhamos toda a vida só para um caixão comprarmos. Chamam-nos escravos da própria sobrevivência, cultivo a independência, colho subsistência. Todos temos um chão, outros têm ofícios, outros têm ofícios, outros têm ofícios para alimentarem vícios. Todos os dias ele saía por volta das onze da cama e essa hora os filhos nem davam conta da sua falta, ele abdicou do seu talento e do tempo para estar em casa, para manter de pé, porque ela por si mesma não ficava, não podia, não parava, tinha garra pela vida, ganhava pouco em comparação com o muito que perdia. Procurava ter um dia ou uma nova alternativa que permitisse que os filhos dessem pela sua saída. Infelizmente a vida pode não dar essa hipótese, nunca é certo quando o nosso tempo depende da sorte enquanto fecham as cortinas. Homens deveres varrem as esquinas, quando as abrem é bom que já estejam limpas. O certo é que o destino depende de outras medidas, mas somos humanos, o nosso instinto é ser egoístas. Devemos seguir pistas ou caminhar por nós mesmos, tendo as mesmas conquistas e cometendo os mesmos erros. Os temos um chão bom, 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 os temos um ch Unicoíssima e idêntica Noite rainha nascida destronada Noite igual por dentro ao silêncio Vem vagamente, vem levemente Vem sozinha, solene Com as mãos caídas ao teu lado Funda num campo teu Todos os campos que vejo Todas as estradas que é sábado E deixa só uma luz e outra luz e mais outra Na distância imprecisa e vagamente perturbadora Na distância subitamente impossível de percorrer Vá-se-te no chão, vá-se-me, 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 vá-se-me Uns têm ambícios, outros têm ambícios, outros têm ambícios para alimentarem vícios Uns têm ambícios, outros têm ambícios, outros têm ambícios para alimentarem vícios E ele sonhava ser um dia jogador de futebol Mas o sonho morreu numa triste tarde-sol Era um recém encartado a 200 num carro novo Quando se abusa da sorte o azar vem cobrar o dobro Sonhava ser doutor já formado em medicina Até que os diabetes lhe roubaram a retina Ele era um milionário, vivia na mal de cima Mas o crédito bancário estourou na cocaína Sonhava com quantias, casas, carros enormes Acessórios de marca nos melhores uniformes Levou cana com meio quilo debaixo da cama Foi levado algemado e ainda de pijama O outro procurava amor mas conheceu o drama Infetado à primeira sem camisa na fulana Com mais fama que o Obama no bairro onde residia Vivia na noite, sonhava ver a luz de dia Vi um juiz afastado no banco dos réus A pressão da corrupção maior do que a dos Pirineus Começou por ser ateu mas cedo se converteu Baleado três vezes e mesmo assim sobreviveu O sonho que manda a vida é o mesmo que te manda a vida Quando o passo é grande e a perna não é comprida Não sejas uma vítima de ambição desmedida Ou da circunstância ao teu hábito à relativa Amar de sabor aperto no peito São os sintomas de um sono desfeito É esta a beleza de um mundo perfeito Não sentir emoções quando me deito Amar de sabor aperto no peito São os sintomas de um sono desfeito É esta a beleza de um mundo perfeito Não sentir emoções quando me deito Há coisas que queremos de uma forma tão excessiva Que é preferível não as termos do que as perdermos um dia Não quis ouvir mas alguém dizia Para não sonhar demasiado alto Eu caía a pique lá de cima Sonhava com mais força sempre que isso acontecia Se fosse para cair caía do mais alto que eu podia As marcas passam mas as memórias ficam Por sinal os sonhos só se perdem quando se concretizam Alguns perderam tudo o que investiram Outros conseguiram Poucos viram parte daquilo que realmente tinham Nem todos têm sorte a vida não dá chance E às vezes a única hipótese que existe está fora de alcance Só haviam sonhos desses que não valem a pena Acreditava durante a noite de manhã já estava na mesma Com o tempo o pensamento torna-se um problema Porque só sonhamos quando a realidade não nos chega Amar de sabor aberto no peito São os sintomas de um sonho desfeito É esta a beleza de um mundo perfeito Não senti-me emoções quando me deito Amar de sabor aberto no peito São os sintomas de um sonho desfeito É esta a beleza de um mundo perfeito Não senti-me emoções quando me deito A cada pancada dura Vibrante no céu desfeito Sinto mais longe o passado Sinto a saudade mais breve Mas isso é subido Não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás Estás todo comido Tu estás sem contraste Nunca te encontraste ao vivo Não sei se és dúbido, não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comigo Tu estás sem contraste, nunca te encontraste ao vivo MCs, estão malucos, converteiros esmarados A falar de inteligência como se não fossem parvos E pedem aos naps que levantem os braços Referem o luxo, mas não estão a ser pagos Falam de pasta, com carros alugados Profumo de esquisitos, polos decotados Girantes a macho, mano, com apelos rapados As facols são os tomates, como os fracos são rapados Não te ames em otário, se tu nos visa correr, corre para o lado contrário Noutro caso, pode ser que o relógio desse braço Mantém contigo e leve só comigo o braço Imaculado, a prova que não importa o que tu dizes É pôr-se a tua voz mais baixa que é de lupes Gomes e tarola, com sorte, tens uma frase Na tua melhor fase, uma tua aproveitaz Levas o mico a caminho de casa Escondemos o teu corpo, fugimos com a tua pasta Tu não és homem para nos perguntar o que se passa E te lixando ao ponto de perceber uma metáfora Vez a branca de neve, eu esmarco-te ao ponte Tu traz num filme a fazer de caroço Portanto, não testigos, nem te ames em grosso Não me faças banheiros, que é a minha fama de bom moço Não se és dúbido, não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comido Tu traz sem contraste, nunca te encontraste ao vivo Não se és dúbido, não faz sentido Isso é do pior que eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comido Tu traz sem contraste, nunca te encontraste ao vivo És enforcado no tirante, afogado na piscina E esse topo de gama regado com gasolina Um tubo de vaselina no teu kit MC Um par tank tops e umas botas colibrias Um animal que desfila de fio dental Como brasileiras em pleno carnaval Tão atrás num espaço temporal que no historial Passas pelo nandertal Que tal o estatuto de rapper de culto que não vale um puto um chave? Tu não entrares pela porta da frente Tu entrares pela conduta de ar condicionado Isto é hip hop, tu fazes folklop Dança no varão que fazes bem melhor Já conheces movimentos de cor E esse crânio de amor tem volto em bolor Contaminas tudo o que tem ao teu redor Querias ser pinto e sou-te o maior Continuas à procura de alguém que explore E esse espaço imenso da tua mente menor Não apanhas maus no ar, apanhas maus no bolso E vou direto à bilheteira pedir reembolso Aliás acho que vou antes de dirigir-me ao palco Não se isso é chúpido Não faz sentido Isso é do pior que Eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comigo Tu estás sem contraste Nunca te encontraste ao vivo Não se isso é chúpido Não faz sentido Isso é do pior que Eu tenho ouvido Tu estás atrás, estás todo comigo Tu estás sem contraste Nunca te encontraste ao vivo Tu estás sem contraste Nunca te encontraste ao vivo Que nenhum homem seja indiferente Amemos muito como odiamos Eu tenho ouvido já Sob influência, overdose, sentido e urgência Seringas largam pingas de sangue coagulado Limões cortados, pratas, canecos por todo lado Acabarão Acabaram de ser criado mais um foco de destruição Coloco os onde a renda nunca está em dia Pois troco os vanos vendem a própria família Aos seis anos refundia bicicletas na dispensa Aos dez dinheiros suficiente Para pôr pratos na mesa Começou a jantar-se muita gente naquela entrada E ninguém gostava do barulho até de madrugada Aos olhos dos vizinhos vinha sendo um problema De modo que a polícia passava no pátio por sistema Não tinha idade suficiente para ser levado de algemas Roubou os primeiros carros com 11 anos apenas Não conheceu o pai e a mãe viu raramente Tornou-se frio quando o mundo não se mostrou quente A escola não dava dinheiro, roubava-lhe tempo E ele investiu as duas coisas noutros andamentos Ninguém o percebia, tais atos eram incógnitos Para todas as pessoas, incluindo o próprio A realidade muda aos nossos olhos e quase nem percebemos O quanto todos somos próximos Esta é a rotina da periferia Fogas à polícia, barriga vazia Coloca-os onde a renda nunca está em dia Por troca os manos, vendem a própria família Esta é a rotina da periferia Fogas à polícia, barriga vazia Coloca-os onde a renda nunca está em dia Por troca os manos, vendem a própria família Que nenhum homem seja indiferente Amemos muito como odiamos já A verdade está sempre nos extremos Porque é no sentimento que ela está Não consentem os deuses mais aqui dentro Não consentem os deuses mais aqui dentro E enquanto bato sangue em nossas fontes Adeus até a um dia, maldita hipocrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia Que é feito da alegria, da paz e da harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Tiro frates do meu ouvido, vindas de boca nenhuma De alguém longe deste sítio que eu não volto a ver nunca Não sei lidar com perdas, pareço não sentir nenhuma Como se o ar quente não subisse do chão até à minha cúpula Alguma coisa me diz que isto pode soar a desculpa Por não ser forte que baste para suportar o peso da culpa Dispenso que isso aconteça e que esta vez esteja a última Porque sempre que eu digo sempre, alguém diz quase sempre, nunca Pelo caminho tanto e na harmonia e desinteresse Que às vezes pergunto se alguém anda num diferente deste que eu percorro Não posso viver sozinho no jogo Onde o nosso sucesso depende do pouco, o sucesso dos outros Porque que as coisas são como são e não como deviam ser E as pessoas fazem escolhas que não deviam fazer o tempo É algo tão confuso e violento Que me vai deixando mais velho e mais novo quando eu penso Não quero não ter de enfrentar as coisas que eu mais temo Receio mais o medo do que as coisas que dão medo Não tremo porque não sou homem mas sim porque penso E me sinto capaz de prever o rumo dos acontecimentos Portanto, por mais que insistam tanto em pedir Não adianta quanto temos tanto quanto que nos possa impedir E nunca mais quero ficar, nunca mais quero fugir Se um dia tiver que voltar aprendo a saber partir Adeus até um dia, malvita hipocrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia Que é feito tal dia, da paz e da harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Adeus até um dia, malvita hipocrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia Que é feito tal dia, da paz e da harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Não quero mais deixar inércia apoderar-se de mim Tampouco ouvir falsas profecias sobre os dias do fim Procuro sempre ser sim ou não e nunca assim assim Sem trampolim passei barreiras como o muro de Berlim Não comerei vacas como um bom cidadão de bombainho Não quero ouro, não quero diamantes, não quero marfim Procuro autonomia e isolar-me da anomalia Do sistema que nos guia, distante do que devia Quero a destruição e sua fonte para lá da linha do horizonte E não quero que sobre quem conte quando odio saltar da ponte Não quero uma verdade que esconde, ocultando a face do pormenor Pois desejo vê-lo em céu aberto, como se fosse a ursa maior Sigo os astros como o Gaspar, Baltasar ou o Belgiore Sensato como o Salomão, serei Sansão não imperador Procuro um pouco de espaço no espaço não conquistado Sem marcar passo no compasso, parto em passo acelerado Adeus até um dia, malvita hipocrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia Que é feito da alegria, da paz e da harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Adeus até um dia, malvita hipocrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia Que é feito da alegria, da paz e da harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Não consentem os deuses mais que a vida E à sorte deixo e as suas leis Verso, verso Que quando é alto e rege o pensamento Subdita a frase o busca E o escravo rito o serve Todo mundo perdeu magia Segunda Braun Seatral E o escravo rito Obrigado.